Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento, Azon, comunicação e eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação, o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre fotografia de eventos. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, fotógrafo barbarense Walter Guarniera, quem desejar dou aqui as boas-vindas. Walter, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Enfim, uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo conosco. Ok, Júlio. Para mim é uma imensa honra estar aqui, admiro o seu trabalho, tenho acompanhado as suas entrevistas, acho fundamental a importância de se conversar a respeito de certos assuntos, para que o público seu também se familiarize com a gente, entendeu? Com o nosso trabalho, vamos dizer assim. Eu diria, Guarni, que assim, você assistiu outras entrevistas que contribuíram com você, agora é a sua vez de contribuir com o nosso público. E falando nessa contribuição, eu queria que você fizesse aqui, Guarnieri, uma fala introdutória de algo que é muito importante para você, que é a proximidade dos seus 25 anos de carreira. Gostaria de saber, o que você aprendeu nesse período? É, veja bem, eu já estou chegando a 25 anos de profissão, vou dizer, de carreira, e é uma coisa que eu vou falar para você, a fotografia, hoje tudo que eu sou, que eu tenho, vem da fotografia, vivo de fotografia. É até interessante, como a gente conversa com colegas em eventos, o pessoal não interpreta agora com essa onda do WhatsApp, você faz uma foto, cobra um evento, o camarada, viu? Manda foto para mim. É como se eu chegasse para o padeiro, ou me dá um pão. Ele vive de vender pão. Nós vivemos de venda de fotografia, entendeu? Então, o que eu posso dizer para você, de um tempo para cá, depois que entrou o digital, vamos falar 10 anos, 10, 15 anos para cá, assim, facilitou o nosso trabalho, tá? Não vou falar aqui não. Por outro lado, também prejudicou um pouco, porque todo mundo hoje é fotógrafo. Sim. Celular, os iPhones aí, faz uma fotografia tão boa tanto quanto a nossa. Nossa, muito boa mesmo. O que peca de uma fotografia profissional, de um amador, é você saber o time da fotografia, entendeu? Então, isso é uma... Você só vai aprender fazendo um bom curso, tendo noção de fotografia, entendeu? Então, mas, assim, vamos falar, durante 25 anos, fiz muitas amizades, conheci muita gente boa, entendeu? Sim, conheci lugares fantásticos. A fotografia proporcionou, assim, eu sempre brinco que eu ganho para me divertir na sua festa. Nossa, isso é interessante, hein? Tá, eu ganho para me divertir na sua festa. Ah, então você vai lá para... Não, não é isso, vou lá. Eu tenho a felicidade de só participar da alegria da pessoa. Lá não tem tristeza. É o privilégio, né? É o privilégio de só ir na parte boa, na parte festiva da profissão, vamos dizer assim. Então, o que eu vou falar para você da fotografia? É um mundo ímpar. Só quem vive dela vai saber. Conhece os seus encantos, né? E, Guerno, eu queria falar um pouquinho aqui sobre as suas várias modalidades. Você fotografa casamento, 15 anos, datas comemorativas. Eu gostaria de saber quais são as diferenças desses eventos sociais. Ó, vamos lá. Casamento é semelhante ao 15 anos, ou um aniversário infantil, vamos dizer assim. Porque você tem o elemento principal, noiva a noiva, ou o debutante, ou a criança que está fazendo o aniversário. Então, você tem que ficar atento ao, vamos dizer, o ator principal. Lógico que você vai fotografar. Eu, numa cobertura de um casamento, vou dizer para você, eu fotografo todas as pessoas. Independente, ah, mas eu não quero comprar foto. Eu vou fotografar, eu vou registrar. Então, passo numa mesa, faço uma foto. Isso também, não seguindo um protocolo, mas espontaneamente, entendeu? Sim. De uma forma bem sutil. Sem atrapalhar o andamento do evento. Então, você tem ali, o casamento, você tem um ritual a seguir. Embora, eu sempre digo para as pessoas que cada evento é um evento único. E exclusivo. Exclusivo. Não existe dois. Ah, você fez o casamento da minha prima, eu quero que faça o que você fez para ela. A pessoa chega para mim e fala, gostei do trabalho que você fez para a minha prima, gostaria de fazer igual. Eu já falo de cara para a pessoa, vou fazer o melhor que eu posso, mas não vai sair igual. A pessoa acha extremamente comum não vai sair. Você é diferente da sua prima, o seu noivo é diferente da sua prima, os seus convidados não é 100% o que estava na festa. O clima vai ser outro. O contexto em si, não sei se você vai entender como colocar isso para você, são personagens diferentes. Embora seja quase que todos os mesmos parentes, o mesmo salão, a mesma igreja, mas uma roupa diferente, um cabelo diferente, o astral do dia de um é diferente do outro. Então, dificilmente a gente consegue, não um pior, não. A gente consegue fazer todos ao mesmo nível. Padrão de qualidade lá em cima. É, eu perguntei porque assim, no caso do casamento, existe um elemento que outros eventos não possuem, que é o caso do pré-wedding e o making-off. Então, vamos lá. Pré-wedding. Quando o casal me contrata, quanto você cobra para o pré-wedding? Eu falo, não, não vamos falar em preço de pré-wedding. Vamos falar que o pré-wedding é o momento que eu vou te conhecer. Nós vamos criar um vínculo fotógrafo e cliente. Está entendendo? Então, para mim é importante eu ter um bom relacionamento com o meu cliente. No dia do evento, eu até brinco com eles, falo, no dia do evento, se ele estiver meio tenso, eu vou falar para ele, meu, relaxa, você está tenso. Eu me tornei um amigo do meu cliente. O pré-wedding ajuda muito nisso. É isso, a função, a principal função do pré-wedding não é ganhar dinheiro. Errado quem pensa, nada contra, mas a principal função do pré-wedding é você criar um vínculo íntimo com o cliente. Entendeu? Você vai saber como o noivo trata a sua noiva. Como a noiva reage a um posicionamento do noivo. Entendeu? E o pré-wedding ajuda também no making-off, Guanyard? Também, porque no making-off a noiva está tensa, já começa a ficar aquela tensão, ansiedade, para que está chegando a hora do casamento. Entendeu? Então você chega ali e você é um amigo dela. Calma, relaxa, assim, não, está tudo em ordem, está tudo... Você começa a conversar de uma forma que você deixa a noiva relaxada. Às vezes o cabeleireiro está um pouco atrasado, que é comum. É comum atrasar um pouquinho, ela está naquele tipo, calma, sua igreja, lá o padre é fantástico. Não, o pastor é de boa. Você começa a trazer aquela tranquilidade, começar a deixar a noiva mais zen. Entendeu? O que você vai conseguir com isso? Melhorar a sua matéria-prima. Você vai colher imagens fantásticas. Esse é o segredo de você criar o vínculo com o cliente, entendeu? Você entregou o trabalho para ele, você se tornou um amigo. É comum eu estar em evento, já a cabeça não... Você não lembra, é muita gente. Mas o cara fala, ô, Guarnieri, beleza. Aí você fala, putz, fotografei você. Aí você... O cara fala, não, lá em tal lugar, em tal... O cara torna-se seu amigo. Sim. E você tendo um bom relacionamento, o que vai acontecer? É fatal. Se você come um bom pastel num botequim, você vai falar para o seu amigo, pô, lá tem um pastel fantástico, cara. Se você faz um trabalho com decência, com honestidade, com respeito, isso é importante, você ter respeito pelo seu trabalho. Entendeu? O Guarnieri, e quando a gente fala de 15 anos e datas comemorativas, essa talvez seja a diferença? A ausência, talvez, de um certo pré-wedding para preparar esse relacionamento? Do 15 anos eu também faço um ensaio com a família. Ah, ok. Então, quando vem lá comigo e fala, olha, eu gostaria de... Ah, mas meu pai trabalha. Ah, meu... Um domingo. Você não tem um domingo de manhã, um domingo à tarde, para a gente passar junto, vamos num parque, vamos... Ali eu vou conhecer a família. Olha, traga seu irmão, traga o cachorrinho. Entendeu? Pronodia. Isso tudo que eu estou falando para você, eu gosto de fazer com a minha esposa junto. Sempre levo a minha esposa, na maioria dos meus pré-wedding, tudo, para a pessoa ver que está fazendo um trabalho com alguém que tem responsabilidade do que está fazendo. Então, cumprir agenda, horário... Eu sou meio britânico nisso. Se eu combino com você, 10 horas, nós vamos em tal lugar, eu quero 10 horas. Sim. Você não vai me esperar. Eu te espero. Porque você está me pagando, então não tem problema. Mas não gosto de deixar você me... Claro, às vezes acontece um imprevisto, você liga, olha, puta, aconteceu tal coisa, vou atrasar 10 minutos. Então, você levou uma debutante para um ensaio, você, no dia do evento, você vai, meu, colher imagens que você não acredita. Porque ela já se tornou íntima sua. Não, não é assim, mas você consegue, olha, eu quero um sorriso, olha, você entendeu, dá um olhar, olha, ela vai se sentir à vontade. Você não é um estranho cobrando alguma coisa. E esse é o diferencial do meu trabalho. Então, eu faço questão de fazer o ensaio para debutante, de fazer o pré-wedding, entendeu? Eu faço questão. Não, vamos fazer. Wernieri, eu quero aproveitar esse seu conhecimento prático que você narrou aqui muito bem e diz como faz. E eu queria que você alinhasse com esse conhecimento teórico de um grande teórico da fotografia, que é o Cartier-Bresson. Ele vai dizer que fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Como você interpreta essa fala? É o que eu sempre digo, Junque. Quando eu saio para um evento, eu me concentro, vou meditando, pensando. Aí que está o diferencial. Eu já conheço o meu cliente. Eu já tive um contato com ele, já fotografei. Então, eu vou no caminho, dirigindo ou antes me preparando em casa, eu vou pensando, alinhando na mente o que eu consigo fazer de melhor para atender o anseio do meu cliente. Então, você tem que alinhar. Eu vou fazer uma imagem, é bem isso. Eu vou fazer uma foto, eu já imagino aquela foto, como eu vou colocá-la no álbum. Entendeu? Porque o meu álbum de casamento, eu sempre falo para o cliente, ele vai ter que ter o início, o meio e o fim. Esse trabalho, ele tem que ter um enredo. Eu não posso jogar aleatório. É tudo bem certinho. Vai ter o início, vai ter o meio e vai ter o fim. E aí a gente alinha o pensamento. Eu fotografo mais com o coração do que com o... Entendeu? Porque você começa... Tem foto que você vai fazer... Eu vou explicar uma coisa para você, João. Quando você tem uma afinidade com o seu cliente, um gesto, um simples passar de mão no rosto, você vai fazer uma imagem, eterniza um momento, um carinho. Fantástico. Entendeu? Às vezes eu gosto muito de pesquisar. Se eu vejo um bom trabalho, eu quero analisar, vejo. Porque tem profissionais bons. Entendeu? Tem muitos profissionais bons. Então, vamos dizer que você está em um evento. Você está bem atento, tudo. O noivo chega para a noiva com licor ou um bombom e põe na boca dela. Se você está concentrado e você tem aquela intimidade com o momento, você faz uma imagem que não tem... Memorável. Não tem valor comercial, vamos dizer. É uma coisa única. Então, cada evento é único. É isso que eu falo para você. As reações e emoções são exclusivas. Guaniero, precisa estar atento, pelo que você está falando, para enxergar os momentos com sensibilidade. É isso? Muita sensibilidade. Você tem que ter muita sensibilidade. Então, vamos dizer assim. Estou falando de mim porque vem o caso aqui. Às vezes eu estou num evento. Sabe quando você sai do seu... Você começa a imaginar, ver. A pessoa acha que você está... Não, você está tentando buscar o diferencial. Fazer aquilo que você imagina lá na frente. Entendeu? Então, isso... Por exemplo, eu tenho uma imagem que eu jamais esqueço. Num casamento, a noiva entrou. A gente fica lá atrás. Ela entrou na festa. A primeira coisa que ela foi... Ela pegou na avó assim, na avó dela, a imagem. Pegou... Sabe aquela coisa de pegar em vó e deu aquele beijo na avó? Sim. E eu tive a felicidade... De estar na hora certa ou no lugar certo? De registrar. Aí eu entreguei o trabalho para a noiva. Ela escolheu a foto da avó. E eu coloquei no álbum. A hora que ela abriu a página, a avó já tinha falecido. Não sei o que aconteceu. Essa moça começou a chorar tanto. É de arrepiar. Ela falou, não acredito que essa foto está aqui. Ela não lembrava de que ela tinha demonstrado carinho para a avó. Entendeu? Então, isso não tem preço. Isso, sabe? É uma coisa que a pessoa vai eternamente ser grato. Olha, eu tenho a imagem da minha avó. Então, é essa sensibilidade que a gente tem que estar sempre atento, buscando, renovando, entendeu? Alinhando. Isso você só vai conseguir alinhar essas coisas quando você tem um bom relacionamento com o seu cliente. Entendeu? Que você tenha a liberdade de falar para ele. Você está meio tenso. Olha, você tem que sorrir mais. Eu chego, às vezes, chego para o noivo e falo, meu, segura na bebida aí. Vamos deixar mais para o final. E eles... Ok. Ok. Não, Guarneiro. Beleza, você acha? Sim, eu acho. Vamos fazer aqui o que tem que ser feito. Depois eu até... Eu não bebo nada de álcool. Até que eu te acompanho. Entendeu? Deixa eu aproveitar a sua presença aqui. Eu quero falar um pouquinho também sobre fotografia de eventos corporativos. Eu sei que você faz muito. Qual a diferença em relação aos eventos sociais? O corporativo é uma coisa mais... Vamos dizer, não é fria, mas é uma coisa mais descompromissada. Vamos dizer, num casamento eu não tenho margem de erro. Não posso errar. Não que eu vou errar no corporativo. Mas o corporativo te dá uma tranquilidade. É um evento mais... Vamos dizer, tranquilo. Não é aquela coisa de momento, aconteceu. Não, se você perder um lance do corporativo, você consegue repetir ele. Entendeu? Você consegue dar um jeito de contornar. Que é diferente de um casamento religioso. Se você deixou de fotografar a colocação da aliança, você não vai falar, padre, coloca de novo a aliança. Passou, passou. Então, essa é a grande questão do trabalho. Você está concentrado. E o corporativo, eu gosto muito do corporativo, porque você acaba conhecendo... Por exemplo, eu fui fotografar recentemente uma empresa em Leme. Ela trabalha com... Faz usinagem para equipamento de gás. Cheguei em frente à empresa, eu vi uma placa do... A renda tinha lá. Uma placa de um carro de Santa Bárbara do Oeste. Fiquei contente. Tem um conterrâneo aqui. Falei, olha, tem um barbarente aqui. Que bacana. Então, já entrei na fábrica? Leve. Falei, tem alguém que eu conheço. E fui fotografar... Olha para você ver que coincidência. Fui fotografar a máquina. Fazendo... E a máquina é um centro de usinagem moderníssimo. Não me recorda o fabricante. Não me recordo. Mas aí estava com o operador ali, um mocinho novo. E falei, viu, perguntando como... O processo de trabalho e tal. Que eu precisava fazer a foto da peça para agregar num... Num clipe. Aí perguntei o nome dele, ele falou... E ele falou o sobrenome que me chamou a atenção. Crisp. Falei, aquele carro de Santa Bárbara é seu? Falei, é meu. Falei, você mora em Santa Bárbara? Falei, não, morava. Hoje eu moro aqui, porque a empresa veio para cá, estou aqui. Falei, Crisp, eu tenho uns amigos. Ele falou... Aí ele falou, Adhemar Crisp. Falei, estudou comigo de quinta a oitava série. Olha a coincidência. O pai dele é meu amigo. Que legal. Entendeu? Então, são coisas que a fotografia te proporciona. É o trabalho que te proporciona conhecer, relembrar pessoas. Então, o corporativo, você consegue... Vamos dizer assim, em poucas palavras. Você está em uma fábrica que jamais você poderia estar se você não fosse fotógrafo. Exatamente. Você conhece processos industriais que você não conheceria se você não fosse fotógrafo. Entendeu? Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Walter Guarnieri sobre fotografia de eventos. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na Veste 10, vocês encontram vários itens. Desde o bebê até o adolescente. Então, tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip-tops, enfim. Tem muita coisa mesmo. Calpsias, tem moletons também. E de qualidade, gente. Olha só. Várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. Fazemos escolhas todos os dias. E podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você. Mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano. Inovando sempre rumo a uma economia sustentável. Plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Da prazer e alegria Tomar esportivo todo dia Esportivo faz bem Bem na minha mesa e na sua também O refrigerante do prazer Esportivo O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante Esportivo Textil Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês Escolha sempre o supermercado Balan Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no supermercado Balan Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso E atenção, de terça a quinta tem o hortifruti do Balan Supermercados Peça pelo WhatsApp 997-6247-24 Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara Supermercado Balan, presente no seu dia a dia Qualidade sempre, hoje e amanhã, no supermercado Balan Na Paris Aqualux, seu dinheiro vale mais Na Paris Aqualux, você encontra as melhores ofertas Confira! Escada alumínio doméstica, 5 degraus real, 129,90 Kit Mangueira Jardim Trançada Verde, 10 metros Famastil, 33,90 Preço baixo é na Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Vem que dá negócio Acesse lojaparizacalux.com.br E compre online Se preferir, visite uma de nossas lojas e boas compras Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Tec Plus Tec Plus tem bom atendimento Tec Plus tem velocidade Tec Plus tem digital e fibra ótica Tec Plus tem suporte rápido Tec Plus tem o menor preço e garantia Vem pra cá Sem consulta, se pê cês terás a Tec Plus É só ligar Ligue agora 19-3457-5412 Whatsapp 19-997-08-5488 Conectando você ao mundo Tec Plus 19-998-08-1459 Siga-nos nas redes sociais Arroba Mosna Underline Estacionamento Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque Que nesta terça-feira Conversa sobre fotografia de eventos Quem está aqui comigo conversando E debatendo esse assunto O fotógrafo barbarense Walter Guarnieri Walter, eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui Uma ideia do ponto de vista corporativo Gostaria de saber como é que você posiciona a marca Guarnieri Fotografia no mercado Bem, a Guarnieri Eu sou apaixonado pelo meu nome Gosto demais o meu nome Então Eu Minha formação antes de fotografia é gráfica Então a gente Eu sempre fui ligado Esse lance de logo De marca Então quando Fui Guarnieri Eu imaginei Se você pegar o O meu site Alguma coisa Você vai ver lá o G O G do Guarnieri Ele é um Um diafragma da máquina Se você observar Que ele é todo E aí tem o G E É uma coisa que eu sempre falo Junque O que a gente tem De valor hoje É a marca Então tudo que eu vou fazer Qualquer trabalho que eu vou fazer Eu faço pensando No que eu construí E isso me preocupa muito Assim Porque para você fazer Uma marca Você requer Trabalho Muita dedicação Vamos falar uma coisa É difícil Você se posicionar no mercado E você se reconhecer Onde você está O cara fala Ele é o Guarnieri Entendeu Então isso Requer mesmo Trabalho Dedicação Carinho Pelo que você faz Amor Pelo que a gente faz E então Hoje Tudo que eu vou fazer Eu tenho Na minha casa A esposa Que é Crítica Para caramba Às vezes eu faço um trabalho E falo Arrebentei Chego E falo Sônia Vamos Todo trabalho A gente vê junto Sim Ela olha para mim E fala Poderia ter feito melhor Mas no que eu falhei Não Aí você consegue Então eu Ela é É a minha fiscal Vamos dizer assim Meu controle de qualidade De fazer Sempre buscando Fazer o melhor Então a nossa A preocupação nossa É sempre assim Superar a expectativa Do cliente Isso é É primordial Para a gente Sempre superar Eu te prometo Entregar A Eu quero entregar A mais Para você Falar Nossa Ficou Então Essa é a preocupação De você ter Hoje uma marca Que Te proporciona Vamos falar assim De reconhecimento Onde você está E que já está no mercado Há quase 25 anos 25 anos Vai fazer 25 anos Entendeu? Então graças a Deus Sempre trabalhando sério Pensando sempre no cliente Nunca Uma coisa que Que é bom ressaltar Junque Eu sempre Sempre Na minha vida Isso Trabalhei Trabalhei Numa empresa Que fui até Auditor de qualidade De ISO 9000 O cara Que me contrata Ele não quer saber De Desculpa Ah não fiz Porque aconteceu isso Não deu Porque Ele quer o trabalho Então ele Apostou Na minha empresa Ele me contratou Pagou aquilo Que eu Pedi Então eu tenho que Automaticamente O mínimo que eu posso fazer É atender a expectativa Do cliente Então essa é a preocupação Da gente Sempre estar buscando A mais do que você Está esperando Entendeu? Então graças a Deus A gente tem conseguido Superar as expectativas Dos nossos clientes E ter um bom posicionamento É Sempre A gente procura Ser transparente E honesto Isso É fundamental Maravilha Guarni Eu queria muito Que você dividisse Com a gente Aqui Uma experiência Que eu sei E eu acompanhei Em muitas oportunidades Inclusive Fiz uso Que é a sua atividade Como Colunista social Produziu muitas Colunas sociais Sim Gostaria muito De saber O que você aprendeu Com essa atividade? Cara Eu vou falar Todo fotógrafo Devia antes de começar A fazer evento Fazer coluna social Aprende muito, né? Aprende muito Você Porque a coluna social Você está ali No momento Você vai fazer uma foto Você não tem Um campo de imagem limpo Você tem pessoas Aí você procura tirar Sabe aquela malandragem Da fotografia? Puta Aquele lá Não vai Aí você dá Então todo fotógrafo Antes de começar Partir para Vamos falar Para um evento Faça coluna social Vai trabalhar em baile Em shows Aí você Você é testemunha disso Sim Você tem Cenários Inusitados Desfavoráveis, né? É Totalmente desfavoráveis Mas o cara Que está pedindo Para você Fotografar ele Ele quer Uma boa fotografia Ele não quer Que você faça Uma foto E lá atrás Está nego Estragando a imagem dele Agora Eu queria que você Colocasse o elemento Aqui da seleção Da imagem De um evento Social Que não tem Um Que não é um casamento Onde a noiva É o centro das atenções É Veja bem Você vai Vamos dizer Teve o baile do Havaí Vamos falar disso Porque está recente Digamos que Tinha me contratado Para fazer o evento Lá Então Todas as pessoas Que estão no evento Têm o mesmo direito Têm a mesma oportunidade De aparecer Claro que você não vai Conseguir fazer tudo Mas você tem que tratar Com muito respeito De aze Sim Entendeu? Eu quando fazia Coluna social Sempre fotografei De aze Para mim Eu nunca fiz diferença Aquela é bonita Aquela é rico Aquela é branca Não Para mim Todo mundo É igual E o digital Ajudou a gente Nesse sentido Muito O digital Veio Facilitar muito Eu sou da época Do filme Fotografar Você tinha que Era duas fotos No máximo Porque o filme Custava a cara A ampliação Custava a cara Hoje não Hoje com o digital Você faz cinco fotos Claro Vai desgastar a máquina Mas Sincroniza muito Sim Guarnieri Uma outra questão Que eu queria muito Que você falasse É sobre o elemento Relacionamento O conceito Relacionamento Para a profissão De fotógrafo Como é que você Entende ele? Olha Vamos lá Relacionamento Primeiro Você não vai Contratar um profissional Pro seu evento Que não tem um comportamento Adequado Você não quer isso Para o seu evento Concorda comigo? Então você tem que Se posicionar Como tal profissional O que a sua profissão Exige Entendeu? Então você vai Adequadamente vestido Com um comportamento Decente Você vai respeitar O seu cliente O princípio de tudo Da nossa profissão Que eu falo É você ter o respeito Por aquilo que você está fazendo Inclusive pelo diferente Né? Eu sempre Para mim Junque Eu vou falar a verdade Para você Eu fico sensibilizado Quando eu consigo Fazer uma foto De um Vamos falar De uma pessoa Ou de alguém Que tem limitações E eu faço uma foto Bem feita Aquilo me enche De orgulho Tá? Vou contar para você Eu estou fazendo Uma formatura Em vinhedo Para o Para a empresa De tu Então estou lá Chegou Uma família Com menino autista E A gente Cada um No seu estúdio Aquele monte de flash E eu percebi Que o menino Ficou arredio Aí Deixei meu equipamento Fui lá Falei com o pai Algum problema? Ele está com Com medo Ele tem medo de flash Ele não quer entrar Porque vão Jogar o flash nele Falei não Então você vem comigo Vamos lá no meu estúdio Que eu vou fazer a foto Ele não vai ter problema E falei Vamos lá Eu vou fazer uma imagem E vou mostrar para você Ele sabe Ficou desconfiado Fui lá Desliguei Meus flashes Aumentei meu ISO A minha abertura É aquele lance De Que a gente tem Graças a Deus Conseguimos ter um equipamento bom Eu Só para você saber Eu fotografo Todos os eventos Com dois cartões De memória Na minha câmera Então eu tenho dois backups Um compact e um SD Então desliguei Fui lá Posicionei a família Fotografei Tudo O pai Sabe quando o pai começa Ele se Falei calma Falou Mas você não está fotografando Falei Estou fotografando Aí fui lá e mostrei Meu O menino Ficou comigo lá Assim Vamos dizer Atrapalhou ou não Mas ficou Acho que uns 15 minutos comigo Queria que eu fotografasse ele O pai Chorou Falou Esse moleque Nunca ninguém fotografou ele Então veja bem Você tem que Vamos falar Assim uma coisa mais Está apto A que a situação Necessita Ter a visão de que Putz Esse cliente Eu não posso Jogar a luz nele Que nem Eu fico Incomodado Quando alguém vai fazer foto De um recém-nascido E joga Flash Isso me incomoda Pô Não precisa Põe uma luz contínua Abra um pouco mais Seu diafragma Joga um pouquinho menos De velocidade E você vai conseguir Aumenta seu ISO Você vai conseguir A diversidade Você fazer uma imagem Então Mas isso é um conceito meu O bem-estar Do Do bebê Entendeu Mas tem profissionais Que não se atenta a isso Eles querem Fazer foto Entendeu Eu já recebi Crítica Claro De fotógrafo Pô Mas por que Você usa o flash De tal coisa Por que Você faz tal coisa Meu equipamento Permite-me Que eu use Dessa forma Eu sei usar O meu equipamento Então eu não preciso fazer O que todo mundo faz Eu faço aquilo Que o meu equipamento Permite que eu faça E que vai me dar um resultado Diferenciado Não sei se você está me entendendo A colocação Sim É nessa hora Que entra o profissional Talvez o que a pessoa não entenda É que você com 25 anos de carreira Estudei fotografia Eu não me tornei um fotógrafo De computador Ou de photoshop Não Eu venho de filme Do preto e branco Revelação em laboratório Então eu tenho todos Os passos As noções Do que é uma fotografia Entendeu Então você consegue Fazer Algo diferente Entendeu Guarni Eu gostaria muito Que você Desse aqui Alguns conselhos Para quem Pensa hoje Seguir na carreira Seguir na carreira Como fotógrafo 25 anos já De estrada O que você pode dizer Enquanto Conselho Olha Eu acho o seguinte A fotografia Já foi Vamos falar assim Uma profissão mais Rendável Mas ela não deixou De ter aquele glamour De você chegar Num Num ambiente E você Se relacionar Aquele cara É fotógrafo Entendeu Então Dá um certo Status Para você Mas não é isso Que eu vou falar A pessoa que quer começar Na carreira Ser um bom fotógrafo Primeiramente Tem que estudar Fotografia Não é pegar Uma câmera E sair fazendo foto Estude O que precisa Que o fotógrafo Precisa saber Que às vezes Se você fazer Uma pergunta Para alguém Ele não vai entender Viu Se eu aumentar Meu ISO Aqui nesse escuro O que vai acontecer O cara não vai saber Ah Se eu abrir Meu diafragma No sol O que vai acontecer Entendeu Se você pega Um ambiente escuro Ou seja Eu já tenho noção De quanto eu vou abrir A abertura Que eu vou usar O ISO Que eu vou usar E a velocidade Que eu vou usar Porque Você tem o conhecimento Então o primeiro passo Estudar A teoria Da fotografia Tá E Depois Que você fez isso Não pensa Que você vai ficar Do dia para a noite Famoso ou rico Com a fotografia Vai demorar um tempo Você vai ter que ir trabalhar Não pode ter preguiça De trabalhar É o que eu sempre falo Junque Eu Aniversário Até da minha filha Aniversário Eu cheguei No meio do aniversário Porque eu tinha compromisso Eu tinha agenda Tá Então Aniversário de sobrinha Às vezes Não ia Entendeu Aniversário Churrasquinho Nossa Quantos churrasquinhos De final de semana A família Nós vamos fazer churrasco Olha Eu tenho aniversário Para fotografar Agora na hora do almoço E eu vou cumprir Minha agenda Entendeu Então É gostoso É bom É muito Mas você vai Se privar De algumas coisas Que você vai ter Que abrir mão Então Tem que ter Essa consciência Para você não se frustrar Entendeu Ah eu quero fotografar De segunda A sexta Esquece Você não vai ter trabalho De segunda a sexta Você vai ter trabalho De sexta A domingo Que é onde ocorrem Os eventos A não ser fotógrafo De jornal Ou as vezes Você está de plantão Ou não Mas é É aquele batidão Entendeu Então Primeiro passo Estude Estude Que vale a pena estudar E tenha em mente Que alguém confiou em você Quem te contratou Confiou que você vai estar lá No dia e hora marcada Aconteça o que acontecer Como eu já disse para você Eu já cheguei Fotografar evento Com muita dor de cabeça Cheguei Fotografar evento Saí do Pronto-socorro Da hora média E correr para o evento Já aconteceu E fazer Da melhor forma possível Entendeu Então é Essas coisas Que você não Não pode se dar o luxo Ah Fiquei doente E não vou trabalhar Negativo Ficou doente Você vai trabalhar Varnieri Gostaria que você aproveitasse Essa oportunidade aqui E também compartilhasse Os seus contatos Para quem desejar Conhecer mais O seu trabalho Te contratar Fique absolutamente Vontade É Aliás Junque Hoje eu estou Mudando de endereço Eu estava estabelecido Na rua Joaquim de Oliveira Agora vou ficar Aqui atrás De pertinho de vocês Na rua 13 de maio 894 Por questões De logística Mesmo Eu estou com Um novo projeto Para 2023 Então o espaço Deixar bem claro O espaço Que eu tinha lá embaixo É nosso Da empresa E esse espaço Que também É da empresa Entendeu Então só troquei De lugar Por logística E por adequação Do novo projeto Que logo logo Eu falo para você Que a gente vai estar Com um projeto Para 2023 Então eu estou na rua 13 de maio 894 Telefone Vou dar o meu contato Do whatsapp Que é 99787396 E www.guarnelifoto.com.br Maravilha Guarnelio Eu gostaria muito De te agradecer Pela presença Gostei demais Do papo Seguramente Seria tão produtivo Como foi Ou seja Atendeu muito As minhas expectativas E eu gostaria muito Que você aproveitasse Agora Fizesse suas considerações Finais Em relação a tudo isso Que a gente conversou E mais uma vez Muitíssimo agradecido Pela presença E pela partida Junque Se tem alguém Que tenha que agradecer Que sou eu Você me convidou Várias vezes A gente não alinhava Ainda a ideia Mas quem tem que agradecer Que a oportunidade Sou eu Esse espaço Que você está abrindo Para me mostrar Falar do meu trabalho Falar da minha posição Da minha visão Sobre a fotografia Isso para mim É fantástico Começar a falar De fotografia Nós vamos falar Aqui até amanhã Sim Sabe Vamos puxar Uma coisa Puxando a outra Que nem eu disse Para você Eu me tornei fotógrafo Não foi por acaso Porque a minha origem Eu vim do Paraná E meu pai Toda vez Eu não me recordo Se é Mês Ou dois Três meses Passava o fotógrafo Naquela época Vamos falar Em cinquenta anos Atrás Era retratista Então meu pai Juntava nós Lá os quatro irmãos Mais a mãe E o pai E fazia aquela foto Que eu tenho Algumas até hoje Então Daquela época Eu já comecei A ver fotografia E sabe Uma coisa Que vai Te cativando Não é uma coisa Do dia Para a noite Coisa que foi Amadurecendo Desde a minha infância Eu acho Talvez Influência Do meu pai De gostar Da fotografia Entendeu Então Eu Vou falar o que Para você Eu que tenho Que te agradecer Não só a mim Mas a todos Que venham A esse espaço Você dá a oportunidade Da pessoa Mostrar o que sabe E Cara Você não sabe A importância Que Para nós Que estamos aqui Você tem Poxa que legal Muito obrigado Eu que agradeço Imagina Eu fico muito feliz De ouvir isso Eu acho que isso Me ajuda Inclusive Não somente Como profissional Mas também Como pessoa Guarne Obrigado mesmo Eu quero te desejar Saúde Paz E que Deus abençoe Sempre Seus trabalhos Sua família E tudo aquilo Que você venha Desejar nessa vida Cara Eu que agradeço Graças a Deus Para você também Que Deus abençoe Você Ao grupo Brasil de comunicação Que se preocupa Com a sociedade Do meio em que vive Isso Faz a diferença Se pensar um pouquinho No próximo Outra coisa Que a gente Não falou Eu estou fotografando Natal iluminado Aqui da Brasil Todo dia À noite Das 7 às 10 Até o dia 24 Aproveita Faça o convite Então você que está Nos assistindo Agora Venha participar Fazer uma foto Com o Papai Noel Eu vou fotografar Você com o Papai Noel Depois a gente Um forte abraço Um forte abraço Para você E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto